Psycho 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 Do me dia senhor Psycho Psycho No que da ode Diga no que da ode Diga no que da ode Diga no que da meu bode Nunqueda ode, chigel, nuncaita ode Chigel, nuncao o bicho, chigel nuncaita ode Nunqueda ode, chigel, nuncaita ode Chigel, nuncao se acaban with Nunqueda ode, chigel, nuncaita ode Nunqueda ode, como me chigel, me daba Me deve lembra, para me lembra Nunqueda ode, salho que eu vou cara a fada Cos que eu me tire, me manda do tal mesmo Boca da wami com bocara dribbi que lolo passa Ora como chega negar a mim não te espanta Sente na mita a bonda tendeci Bon lobi da comi tu solio salirei de pato Com a mita boi dribbi da papo né drama riba Boca da fantasia bocum bocum barato no sovo Ta que coño bocchereci Boca de coño tipo mamã patente Boca da jode chique no queda jode No queda jode chique no bingue da jode No queda jode chique no queda jode No queda jode chique no bingue da jode No queda jode chique no queda jode No fantasia no stanca bocum barata jode No queda jode chique no queda jode Si bohode comi mamã lo mibin matamo Si bohode comi famiglia lo mibin degasamo Si bohode comi mesta chico yo lo passa Lo bomiraci un degasciado jacquitana Si bohode comi mamã lo mibin 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 Tchau, tchau.